No topo, é lá que a natureza se despe, para se atirar de olhos fechados, com aquela serenidade que só tem quem confia. É lá onde te fazes a anortada de peito erguido, que a coragem vinca cada memória e que ficam as conquistas que te saem do corpo. É no topo que repousa o prazer de um apetite satisfeito. E é só lá que entras como quem entra em casa. A vontade. Uma experiência de topo. É lá em cima. No norte. É lá em cima. 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 É lá em cima.